E aí clãs, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Mega Man 11, joguinho aí, jogo de plataforma 2D, 2.5D A gente vai fazer a gameplay completa do Mega Man 11, no último episódio a gente derrotou o Block Man e hoje vai ser o Homem Ácido Tá aí o Homem Ácido, você tá dando risada Vamos lá, esqueci de fazer algo, esqueci de fazer algo, mas vamos, vamos assim mesmo Tem umas aranhinhas do começo, vocês podem ver que eu chamo tudo de ácido Aí tem esses menininhos que cospem, tem essa injeção aí, eles cospem uma bolinha E aí quando cai na água, ela muda de cor Quando ela fica amarela e vermelha, você ainda pode entrar, mas quando fica verde, não dá mais E aí tudo que tem dentro, morre Tem parte de água, coisa que eu não gosto, acho que ninguém gosta né, ninguém gosta Essas bolinhas quando você se aproxima, elas são mais ariscas Não tem a menor necessidade de pegar Vamos indo, tudo vai bem por enquanto A gente sabe que no Mega Man as coisas se dificultam muito rapidamente Às vezes numa mesma área Tudo tranquilo e depois tudo não está tranquilo Esses espetos aí na parede Relou e explodiu hein, simples assim Vamos indo Vamos errei Nossa, tudo errado, deu tudo errado Não tem problema Vamos avançando aí com menos cautela já que deu tudo errado mesmo Rapazinho de escudo, você tem que esperar ele abaixar Aê Podia cair um HPzinho né, mas tudo bem Aê HP Tudo deu certo Opa, uma vida Eu nem acho ruim Descer Opa 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 Aqui já deve ser chefe Vamos Vamos usar Vai Não tem uma ideia Usando os Power Gear combinado com os blocos Moemo O chefe aí de Subchefe né Tá vendo Aqui no Mega Man 11 tem uma vantagem que se você tomar dano e por acaso relar depois nos espetos não tem problema Isso, vamos recarregar Aqui é um pedaço meio enjoado É melhor transformar a água em ácido mesmo do que qualquer outra coisa Você também consegue estourar o ácido Você também consegue estourar o ácido Você viu É um projétil aí destruível Nossa, não caiu Não caiu um HPzinho não Nossa, toma Uma pena hein Deve ter destruído ele antes Agora começa a parte mais enjoada desse Desse mapa aqui Ácido Você vai ter que aprender a controlar o pulo Se não você bate em cima ou bate embaixo Vamos tentar Nossa, tomamos Conseguimos depois de muito sacrifício Vamos tentar derrotar esses aqui Nenhum dropou nada Ninguém facilita a nossa vida Aqui a gente não tem Nenhum Nenhuma correnteza A minha nossa Usei ela errada Coisa não é muito boa, mas a gente tem tempo Isso, conseguimos Mas a coisa ainda não acabou O pesadelo ainda não teve Aqui as vezes é melhor tomar dano Tomar o dano Você pula É possível Bom, a gente está indo bem Mas com dano as vezes Se você tomar dano Você não morre instantaneamente pelo espeto É isso que estou tentando falar com muita dificuldade Chefe Não é muito moleza O Homem Ácido Ele vai usar os tijolos que ele vai usar um escudo logo de cara Agora a coisa fica feia Agora a coisa fica feia Ah, minha nossa Deu tudo certo Eu não queria fazer nada disso Espera, espera Isso Uh Quase hein A gente vai usar Porque depois você pode comprar Não precisa ter uma economia muito grande Vamos despausar e já pular Derrotado Por que que eu não fiz isso antes? Eu peguei leve com ele Você pode combinar aí Derrotar muito mais rápido usando A arma Que ele tem mais vulnerabilidade Mais o gear aí De força Daí pegamos o poder do Homem Ácido É bem legal o poder dele Barreira de Ácido Olha lá que legal Com a barreira de ácido a gente não toma dano E ainda atira de dentro Tem umas armas que são muito boas Outras nem tanto Beleza Vamos encerrando o vídeo por aqui Mas antes eu vou mostrar para vocês o mercado O mercado você pode comprar de tudo Inclusive o tanque de energia aumentá-lo E a gente pode comprar também uns itens Para facilitar nossa vida Temos 760 parafusos A gente pode comprar por exemplo E essa aqui recarrega tudo Automaticamente Essa aqui aumenta a força O tamanho do nosso projétil Tá aí gastamos coisa pra caramba Olha tem esse item Que você usa e você não morre instantaneamente Para os espetos Para os espetos É uma boa Ainda mais para mim Que só faço lambança Eu não vou comprar agora não É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado aí Do Homem Ácido Achei bem legal O estágio dele Bem difícil Principalmente no final O negócio vai ficando bastante difícil Bem complicado E fica assim Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos aí A gente vai fazer uma playlist inteira De Mega Man E a gente tem muitos outros jogos Ative o sininho também É muito importante Deixe um comentário aí pra gente Se vocês gostaram ou não A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva Amizade